Música Boa noite, gente! Tô muito feliz em começar esse 2021 abrindo o nosso tema, as nossas lives, falando de laticínios, pessoal. Eu sei que isso é um tema que é tipo um fantasma pro pessoal que faz o protocolo Coimbra, né? É o que eu mais recebo aqui, é mensagem de paciente que não sabe como parar de comer queijo. Para, porque precisa parar, mas não sabe muito bem porquê. Talvez com as razões, eu sempre falo, né? Quando a gente sabe a razão da coisa, é muito mais fácil a gente agir. Então eu pensei em trazer alguém aqui pra falar sobre os laticínios. E eu tô trazendo a Márcia Murata. Ela é nutri e ela vai vir aqui esclarecer todas as dúvidas de vocês. Vamos chamar lá a Márcia. Eu tô cheia de anotação aqui hoje, gente. Primeira live é assim mesmo. Oi, Márcia! Tudo bom, Pathy? Decidi colocar cá. Obrigada, obrigada por esse convite. É super legal, tô super emocionada de estar aqui. Eu fiquei sabendo que é a tua primeira live do ano, né? Então é legal, fiquei muito feliz de estar aqui. E, bom, obrigada por me receber. E legal que a gente vai falar sobre laticínio, que é uma coisa que, como você falou, muita gente precisa parar de comer. Mas a gente... E, na verdade, assim, é o que eu sempre falo pra todo mundo, né? Não existe na Terra uma pessoa que fala assim, eu vou comer um pedaço de queijo apenas e vou lá tomar uma água, não é? Ou a gente acaba... Não tem, não tem. Vou comer uma fatia de provolone e vou fazer outra coisa, né? Ou você acaba de comer o negócio todo ou você nem começa a comer, né? E aqui no perfil ainda é pior porque os pacientes não podem mais comer queijo. Então foi por isso que eu tive mais força, assim, não, eu vou trazer alguém que realmente saiba falar sobre isso pra ver. Não é convencer, mas pra que eles fiquem um pouco mais... Pra gente entender, né? Racionais, né? Entenderem um pouquinho mais o porquê. Que isso, na verdade, é um benefício pra saúde deles, né? Eles não poderem mais comer. Sim, sim. E eu acho que pra grande maioria das pessoas, né, Pathy? Porque eu acho que hoje em dia não tem ninguém, a gente não é como os nossos ancestrais, quer dizer, a gente não tem uma vida hipersaudável, né? Então hoje é que nem um pesquisador que eu gosto bastante, ele fala muito do microbioma, ele chama Jeff Leach, né? Ele fala que hoje, virtualmente, 90 e tantos por cento de pessoas que estão hoje na Terra tem algum grau de desbiose, né? Então, assim, não tem ninguém praticamente que vai meio que escapar disso. Acho que quem escapa, eu acho que são aqueles super centenários que passou os 100 anos de vida, sabe assim? Que já estão super velhinhos e super imortais já. Mas fora isso, acho que todo mundo vai ter um problema alimentar, né? E um deles, infelizmente, muito prevalente na nossa sociedade vai ser o maticínio, né? Sim. E também, você falou das pessoas mais velhas, talvez também elas não acompanharam essa cultura que a gente tem hoje de comer tanta comida que não tem nutrição, né? E talvez, se você olhar a sua avó, não sei se você ainda tem sua avó, não sei se você tem contato com pessoas mais velhinhas. Eu vejo a minha avó, por exemplo, eu não vejo ela comendo, sei lá, de manhã, assim, pão com queijo. Ela vai comer, assim, um arrozinho ali, um peixinho, sabe assim? Mas você tem, sua família é japonesa, né? Isso, a gente tem o... Então, lá também é bem diferente, né? É, isso é verdade. Mas a gente, no geral, né? Eu acho, Pátia, assim, que com a vida louca que a gente leva, assim, é mil coisas pra fazer. E aí, você pensa o que é mais prático. Ah, tem aquele pão ali, né? Tem um, sei lá, um negócio na geladeira. Ah, é só abrir e comer, né? A gente acaba meio que cedendo, né? É impossível, né? Mas é, infelizmente, eu acho que é muito desse nosso estilo de vida que tá fazendo a gente menos saudável também, né? Sim. Em um certo sentido, né? Mulher, fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho do que você faz. Eu queria te dizer que eu te conheci, né, pessoal? Eu conheci ela com a live que ela fez. E eu fiquei, assim, encantada com a forma que ela explica. Vocês já viram aí um pouquinho, né? Eu vou deixar ela falar. Não se preocupem. Fiquei encantada. Eu falei, não, eu tenho que chamar a Márcia pra vir aqui. Então, obrigada, viu? Eu apaixonei mesmo. Nossa! Ótimo! Pois é. Foi muito, muito legal a live. E seu perfil também é muito legal. Muito intuitivo, assim. As pessoas se conectam. E eu acho isso muito legal. Ah, obrigada. É, eu tento. Eu tento levar a informação, porque eu acho que tem muita coisa que a gente acaba não conseguindo ler. Assim, tá tudo na internet, né? Se você vai procurar, tá tudo. Mas o problema é que a gente tem tanta informação e a gente quer saber tanto que a gente acaba é o meio que a toca do coelho, né? A gente acaba assim, meio que se perdendo, né? Sim. Então, eu acho legal sempre que eu tento dar uma condensada nas informações e levar esse conhecimento, se eu puder, né? Então, é isso que eu gosto de fazer. Sim. E, na verdade, essa é a minha missão no meu perfil do Instagram, né? Eu tento levar a informação de uma forma que eu acho que seja, não fácil, né? Mas de uma certa forma, assim, que seja acessível para todo mundo. Leve, didática, né? É. Onde eu posso colocar um pouco de humor, eu coloco do, tipo, né? O Capritinho chorando, porque ele estava conchipado. Eu vi o Esquilhinho ali bonitinho. Então, eu tento trazer alguma coisa, assim, que as pessoas consigam, tipo, guardar na cabeça ou se relacionar, né? Alguma coisa assim. Então, bom, então, meu nome é Márcia e eu sou nutricionista registrada aqui no Canadá. E eu pratico uma coisa que a gente chama de nutrição bioindividual. Eu sou formada pelo Instituto de Nutrição Bioindividual na Califórnia, em São Francisco. Minha professora é Julie Matthews. Ela é maravilhosa. Minha musa é inspiradora em tudo que eu faço. Tenho também algumas outras certificações, sendo uma delas o protocolo alimentar do protocolo autoimune, né? Do ICN-C. Isso. Então, a gente tem diretrizes nutricionais que a gente tenta ajudar as pessoas, onde a gente evita alguns alimentos que são inflamatórios, que podem ser inflamatórios para as pessoas que já têm doença autoimune, mas eu acho que, num certo sentido, Pathy, não só pessoas que tenham doença autoimune, né? Que eu acho que são princípios de alimentação que seriam bons para todo mundo, né? Que se todo mundo tivesse, talvez a gente teria menos dor de cabeça, talvez a gente tivesse mais disposição. Então, acho que são essas coisas que são sempre importantes a gente observar quando a gente quer ter uma alimentação bastante equilibrada, uma rotina alimentação bastante diversificada, né? Então, eu acho que é nisso que eu acredito e é isso que eu tento praticar todo dia. Perfeito. Adorei. E o que que quer dizer bioidêntica? Porque eu vi e eu não entendi muito. Tem algum... Tá. É bioindividual... Se dá pra resumir. Ó, bioindividual é o seguinte. A gente parte do princípio... Na verdade, assim, não. É um termo novo. Foi um termo que foi... Não desenvolvido, mas quem trouxe à frente esse conceito foi uma pessoa chamada doutor Roger Williams. Ele trouxe à frente esse conceito de bioindividualidade, onde ele diz que todas as pessoas são bioquimicamente individuais. Ou seja, obviamente somos todos diferentes. Então, se você tem irmãos, né? Assim, mesmo pessoas da mesma família, mesmo teu filho. Quer dizer, a gente vê alguns traços que são mais semelhantes, porém somos todos bastante únicos. E partindo desse princípio, a gente tem mais de... Aí ele fala no livro dele, é muito interessante. Ele explica que os humanos, eles têm mais de 20 tipos de formatos de estômago diferentes. Então, assim, a forma como a gente processa a comida, né? E se você pensa que cada um tem a sua coleçãozinha, né? De genes e comunidade microbiana, de micro-organismos diferentes. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente com a mesma maçã. Então, a maçã que é boa pra mim, pode não ser boa pra você. E vice-versa, né? Então, dessa forma, quando a gente olha o indivíduo dessa forma individual, né? Que bioquimicamente cada um é individual. Logo, o relacionamento que a gente vai ter com certos alimentos vai ser bastante distinto. Então, esse é o princípio da bioindividualidade. Perfeito, maravilhoso. Amém. Vamos falar mal do leite? A gente combinou de falar mal de alguma coisa, a gente decidiu ser o leite, né? Vamos falar mal do leite, mas nem de todo leite, né? E eu acho que é legal a gente... Vamos esclarecer, né? Exato. No geral, esse leite que a gente conhece como leite que tem no supermercado, esse é o vilãozinho, né? Vamos chamar assim. Mas aí, uma dessas coisas que a gente começou a conversar, né, Pathy, é que tipo de leite... Então, assim, pra quem que o leite vai ser bom? Lembra? A gente começou a conversar, você me fez essa pergunta, né? Então, assim, olha, o leite vai ser bom pra algumas pessoas, vejam. Então, as pessoas que não têm nenhum problema específico com o leite, aí a gente lembra que o leite é composto de lactose, que é o açúcar do leite, e a caseína, que é a proteína do leite, tá? Então, quem não tem problema nem com a caseína, nem com a lactose, e dependendo do consumo dessa pessoa, vamos supor, a pessoa levanta de manhã, tem uma rotina ali e tal, mas, de repente, ela come um queijinho. Ela come, assim, uma fatia e meia, né? É impossível, mas vamos fingir que ela come uma fatia e meia, né? E aí, ela esquece do queijo, vai tomar uma água, vai fazer outra coisa, e no final do dia, ela come um iogurtinho que ela fez em casa, sabe assim? E vai jantar e tudo mais. Pra essa pessoa, pode ser, e depende da tolerância dela, pode ser que não vá fazer mal, né? Para outras pessoas, como a gente vai discutir mais pra frente, pode ser que as pessoas tenham algum desafio realmente em digerir e metabolizar todos os componentes do leite, né? Então, pra quem mais que o leite não vai fazer mal? Bom, pra aquelas pessoas que consomem o leite A2-A2, que é a beta-caseína A2, que é uma caseína diferente da beta-caseína A1, que a gente vê prevalente mais na nossa sociedade, né? Tem um tipo especial de caseína, a beta-caseína A2-A2. E também as pessoas que consomem o leite de camelo, que o leite do camelo é um leite completamente outro no mundo das moléculas da caseína, é um leite fantástico, na verdade, e ele foi acidentalmente descoberto por um veterinário que estava fazendo uma pesquisa ali, o nome dele se chama Ruben Yagel, pra quem quiser pesquisar, e ele descobriu que o quê? Que o leite do camelo tem o poder de curar alergias alimentares em crianças, que pode ajudar crianças com autismo Nossa, onde é que brasileiro vai usar leite de camelo? Não fala isso, não, mulher! É, eu sei que é muito difícil, eu conheço alguns lugares, assim, que eu acho que aqui, pelo menos, né, eu acho que tem, é um pouco mais acessível. Você mora no Canadá, né? Eu não sei se você falou pra o pessoal, sim. Ah, não é? Eu não sei se você falou. Não, eu acho que não falei. E eu acho que aí na Europa também, né, Pátia? Eu acho que as pessoas devem ter um processo. Você nunca viu? Pode ser minha ignorância, mas eu nunca vi. É, eu sei que nos Estados Unidos também tem, eu sei que ele é mais difícil de ter, mas o fato é que, assim, a caseína do, na verdade, o leite do camelo, então ele tem essas maravilhosas propriedades, né? Vai ter mais vitamina C, vai ter mais antioxidante, o perfil dele é mais alto, amiga 3, e ele também tem uma coisa super legal, que ele tem insulina absorvível. Então, o leite tem insulina, que a pessoa consegue exatamente absorver. Então, assim, esse é o, eu acho que assim, o único momento, né, que alguém realmente poderia, possivelmente, se beneficiar, porém, aí você tem a questão do cálcio, e outras coisas mais. Quem tem deficiência de folato no cérebro também não vai poder tomar, porque daí, é, isso acontece contra todas as caseínas. Então, assim, tem algumas exceções, mas, assim, quando a gente fala de tipos de leite que poderiam não fazer tão mal, a gente fala de leite que tem a beta-caseína A2A2 e o leite de camelo. Sim. E o leite de cabra, que alguém já perguntou, já tinham me perguntado também? É a mesma coisa do leite da vaca? Não, Então, o leite de cabra, na verdade, vai ser o mesmo do leite da búfala e da ovelha, que é o tipo de leite beta-caseína A2. Então, posso fazer um parênteses aqui, só para esclarecer? Claro, por favor. Então, a gente tem, a gente tem na vida, né, nossa, que a gente consegue acessar ali, basicamente, dois tipos de beta-caseína, tá? Então, a beta-caseína 1 e a beta-caseína 2. A beta-caseína 1 é tipicamente daquela vaquinha branca e preta que a gente vê por aí, sabe? Essa que dá bastante leite, que a gente faz o iogurte, a maceta, etc. É holandesa, eu acho, não sei, anotei aqui. Ela chama Holstein, né? Geralmente, essa vaquinha branca e preta que a gente vê nos desenhinhos, essa daí. E a gente tem um outro tipo de caseína, que é a beta-caseína 2, que é produzida por alguns tipos de vacas que têm a genética diferente e que produz o leite A2-A2, que são as vaquinhas marronzinhas, que a gente chama de, tem uma que chama Guernsey e outra que chama Guernsey e tem mais algumas variedades, tá? Eu li que é a Zegu, eu acho que é brasileira, não sei se é brasileira, mas tem no Brasil. Isso, que tem o A2 também, né? Sim. E depois os animais pequenos, tipo a cabra, a ovelha, a búfala, esses todos fazem caseína 2. que quando você vai pesquisar, tem muita gente que chama a caseína 2 de caseína real. E é porque, na verdade, muito antigamente, essa era a única caseína que existia. E há uns 10 mil anos atrás, as vacas sofreram numa mutação, algum lugar da Europa aí, sofreram numa mutação e começaram a produzir o leite, a caseína A1. Então, a caseína A1, na verdade, ela vem de uma mutação genética, né? Então, assim, muito, muito, muito antigamente, a gente só tinha a beta-caseína 2, que é a caseína que muita gente consegue digerir, né? Muita gente não vai ter problema. Sim. E é essa a história da diferença das... Então, teoricamente, a cabra, por exemplo, ela tem uma caseína diferente da vaca normal. Então, teoricamente, dependendo de como o leite é processado, enfim, né, tratado, teoricamente, deveria dar menos problemas que o leite da vaca normal, né? Essa é a teoria. Perfeito. Marcinha, levando, assim, isso é óbvio, né? É bem lógico que os mamíferos desmamam, né? Então, essa... Quando a gente vai ler, a gente sabe disso, né? Então, a vaquinha ali está produzindo leite para o filhote dela e aí a gente está bebendo o leite da nossa mãe e a gente desmama e a gente deixa o leite da nossa mãe e troca pelo leite de outra espécie, né? O que é que você acha disso? O que é que isso pode trazer em relação... A gente realmente precisa desse leite? Olha, eu acho que o ser humano faz várias coisas diferentes, né? Do resto dos animais, né? Um deles é isso, né? Ele acaba de mamar e ele fala Bom, agora que eu parei de mamar, eu vou lá num outro animal e vou beber outro leite. Imagina, ninguém... Eu gosto tanto de leite que eu não vou parar de beber, né? Eu vou arranjar outro. E ainda vou pagar, vou pagar. É mesmo. Eu tenho 35 anos e eu vou pagar. Quer dizer, o humano, ele vai dar uma coisa engraçada, mas eu acho que... Eu acho que ele é um alimento, né? Que acabou ficando bastante difundido na nossa sociedade. Ele não deixa de conter nutrientes, ele contém muitos nutrientes, né? E eu acho que, na verdade, quando a gente olha historicamente, né, Pathy, a gente nunca... O humano, ele nunca realmente tomou leite. Assim, ah, vamos... Por exemplo, há milhares de anos atrás, ele nunca falou, agora eu vou me sentar à mesa e vou tomar um leite. Ninguém, né? Eu fazia isso. Mas aconteceu que, há uns 10 mil anos atrás, essa prática começou em algum lugar da Europa, né? Porque... E começou por quê? Por uma questão de estilo de vida. Então, era o fazendeirinho que tinha lá a vaquinha dele, era alguém que tinha uma criação ali. Aí ele olhou e ele falou, bem, veja, por que não, né? E vamos, né? Então, aí começou, assim, bem, né? Uma coisa bem discreta, né? E isso, na verdade, acabou se difundindo. E a gente percebe, por exemplo, que esse comportamento, na verdade, ele é bastante atrelado, ele nasceu bastante atrelado ao estilo de vida. Por quê? Porque, especialmente na Europa, por exemplo, há cerca de uns 5 mil anos atrás, os pesquisadores descobrirem esse alelo que tem uns 5 mil anos, que tem essa persistência à produção da lactase. Então, lembrando que, imagina que para a gente conseguir digerir o leite de uma forma apropriada, a gente precisa de alguém para quebrar a lactose, que é o açúcar do leite, que é a enzima lactase, e a gente precisa de uma enzima que vai quebrar a caseína. Essa enzima chama-se DT4, tá? Então, essa população começou, então, a desenvolver a lactase para quebrar a lactose. Então, os pesquisadores viram que, há 5 mil anos atrás, tinha já traços de uma certa população, que manteve essa capacidade de digerir a lactose, né? Então, eles tinham essa persistência à lactase. Então, quando você olha, assim, até geneticamente, né? 90%, cerca de 90% das pessoas do norte da Europa tem essa enzima, tem essa persistência à lactase. Então, eles conseguem não só produzir, mas como digerir o leite melhor. Agora, quando você olha, assim, população africana, asiática, especialmente, né? Na população asiática, mais de 90% não tem a enzima e não consegue digerir. Então, eu acho que foi muito atrelado ao estilo de vida. E aí que aconteceu o hábito, né? E você sabe que, no Brasil, a gente tem bastante influência europeia, né? De uma certa forma. Então, eu acho que muito desse hábito do queijo, ele veio, né? Com essa população, com esse hábito e acabou ficando bastante difundido e bastante prevalente na nossa sociedade, enfim, no mundo, né? E eu acho que é isso que meio que levou a gente a continuar consumindo leite, de uma certa forma, mesmo depois de ter desmamado. Enfim, essa é a minha teoria, assim, né? Quando eu olho, eu imagino isso, né? Sim. E hoje se tornou uma indústria milionária, né? Trilionária, não sei quanto. É, porque, infelizmente, a caseína, essa beta-caseína 1, que é a mais prevalente, ela, entre outras coisas, ela causa bastante vício, né, Pathy? Ela é uma coisa que é neurotóxica, enfim. Assim, o próprio composto da caseína, quando entra no nosso corpo, ela não consegue ser quebrada de uma forma eficiente, de uma forma boa, então ela quebra e ela acaba formando composto opióide, ela se encaixa no receptor opióide que a gente tem e aí o cérebro fala drogas, né? Heroína, né? Então, e aí a gente começa aquele processo de vício, então é muito comum as pessoas não conseguirem largar o queijo, o leite, o creme de leite, o requeijão. Por quê? Porque, na verdade, é um vício, né, de uma certa forma. É um processo bioquímico, né? Não é nem falta de vontade, né? Uma coisa vai além, né? Sim. Eu abri a caixinha de perguntas e umas 10 perguntas assim, eu não consigo parar. O que é que eu faço? Eu amo queijo. E foi por isso que eu me inspirei, né, também pra fazer essa live. E muito bom você falar isso. Então, na verdade, não é a culpa da pessoa. Não. Assim, não é 100%, né? Mas ela também também sendo influenciada por questões químicas também, né? Isso. Eu diria que, na verdade, é muito comum as pessoas que falam assim, poxa, que eu não tenho força de vontade. A pessoa começa a se culpar, sabe? Ai, eu não consigo resistir. Eu sou fraco, sabe? E, na verdade, não é isso. Porque é uma questão que vai além da própria força de vontade, né? Quer dizer, até pra gente fazer a retirada e o glúten, ele tem um mecanismo bastante semelhante com o da caseína. Pra gente conseguir fazer a retirada, as pessoas sofrem muito, né? Uma coisa... E elas sofrem a retirada. Tem gente que tem... Interferem no sono, no humor. A pessoa não consegue trabalhar porque realmente é uma coisa assim... É um... É uma abstinência quase, né? É uma abstinência. É uma abstinência. A gente sofre, né? É que nem você vai retirar o açúcar, a gente sofre, né? Então, é a mesma coisa. Nossa. Resumindo, somos todos drogados e a gente... Resumindo, somos todos vítimas. É... E não... E não há porque se sentir mal. Eu acho que não tem que se sentir culpado de ficar assim... Ai, meu Deus, eu não consigo me lembrar. É... Não é porque você é fraco, é porque realmente existe... É... Tem que existir, então uma forma de ajudar a pessoa, né? De repente... Não quero dar nenhum conselho, mas assim... Uma coisa que ajuda bastante é uma terapia com aminoácidos, né? A gente costuma ver que tem um bom resultado em ajudar a pessoa, né? A passar por essa fase tão difícil. E também a introdução de outros alimentos que vão nutrindo a pessoa, não só o corpo, mas como o cérebro e vão ajudando a pessoa a... Tipo, a superar essa... Essa crise inicial. Sim, maravilhoso. Marcinha, fala um pouquinho sobre esse mito do cálcio, né? Porque é sabendo que em países como da sua descendência aí, Japão, Vietnã, China, eles não consomem muito de... Isso. De laticínios, né? E lá tem muito pouca incidência de osteoparose e problemas dos ossos. Então, o porquê é isso, né? Já que eles não consomem o tal do leite rico em cálcio. Olha, porque na verdade, e felizmente, né? Na natureza, que é a natureza perfeita, a gente tem vários outros alimentos que são bastante ricos em cálcio, né? Então, não é só o leite que vem do cálcio, né? Então, a gente... O cálcio que vem do leite, na verdade. Então, assim, foi feita até uma pesquisa com monges budistas em algum lugar da China que eles descobriram que a densidade óssea dessas pessoas era exatamente igual a de quem comia, tomava leite, comia queijo, enfim. Só que essas pessoas estavam consumindo uma média de 200 a 400 miligramas de cálcio, né? Então, se você pensar, por exemplo, que uma colher de sopa de melado tem cerca de 150 miligramas de cálcio, uma xícara de alface romana vai ter mais cálcio do que uma xícara de leite desnatado, por exemplo, né? Cinco figos, por exemplo, já vai ter cento e tantos miligramas, né? A alcelga chinesa, o brócolis chinês também, Então, todas essas verduras, legumes, eles vão ter cálcio também. E também tem a questão de que uma das proposições é que o corpo, na verdade, bom, na verdade, Tati, esse assunto é bastante grande, né? Mas, assim, existem teorias de que a gente não precisa do cálcio como a gente imagina que precise, né? Eu aconselhei a live, me perdoe. Oi? Voltamos? Tá aí? Tô. Acho que sim. Eu fui só colocar a luz aqui e eu acho que eu tirei. Me perdoe. Não, eu tô aqui ainda. Tá bom. Vamos lá. Tá. Bom, então, aí eu tava dizendo que também existe muita adaptação dos seres humanos, né? Então, tem gente que precisa de, por exemplo, menos cálcio ou tem gente que já é comprovado que em algumas populações as pessoas vivem com 200 miligramas de cálcio, né? Então, assim, realmente, eu acho que não é uma regra que se deve aplicar pra todo mundo. Todo mundo precisa de X miligramas de cálcio. A gente sabe que o cálcio é importante, mas lembrando que todo mundo vai ser diferente. E outra coisa, a densidade óssea, ela não é apenas ligada à nutrição, ela é ligada ao estilo de vida também, né? Então, essas duas coisas meio que influenciam a densidade óssea de uma pessoa, não é unicamente ligada ao consumo de cálcio ou unicamente ligada à nutrição. São vários outros fatores, né? Então, acho que a gente não precisa sempre prestar atenção, porque cálcio é importante, mas eu acho que sempre observando o estilo de vida de cada um e, enfim, observando que cada um é realmente diferente, né? Sim, perfeito. Eu tava lendo um pouquinho sobre isso e foi até um médico, esqueci o nome dele. Ele tava falando da quantidade de cálcio que a gente ingere tomando leite e a quantidade de, por exemplo, magnésio que favorece que o cálcio vá para os ossos. Exatamente. Então, a pessoa tá ali, essa relação do magnésio no leite da vaca é nove vezes menos do que no leite materno, por exemplo. Então, quando você tá tomando ali o leite rico em cálcio e o cálcio não sabe mais ou menos pra onde ir, porque o cálcio não vai saber, né? Quando você ingere. Então, o cálcio vai terminar indo talvez para as artérias e pode causar arterosclerose. Escreverose, isso. Então, isso pode causar também um problema, né? Me corrija se eu tiver errada. Não, sim. É por isso que, assim, eu acho que não existe um... É muito difícil você falar, assim, ai, todo mundo precisa... É muito difícil você falar assim, né? A gente não pode... E eu acho que a mídia também é outra que a gente tem que sempre dar uma filtrada, porque aquela campanha... Beba Leite, aquela campanha do Beba Leite, sabe assim? Eu acho que é uma coisa que, né? Ai, se você não tomar leite, você não vai... Sabe assim? Eu acho que não é bem assim, né? Então, eu acho que nada melhor do que ter informação correta. E aí, cada um entende e julga e toma decisão informada do que é melhor pra si, né? E eu acho que isso está acima de tudo, acima de qualquer coisa que te fale o quanto você precisa na mídia, né? Digamos assim, o quanto você precisa, né? Sim, perfeito. Marcinha, eu coloquei o nome desse parasita aqui, eu vou ler, tá? Porque você já viu que eu me engogo às vezes. Eritrema pancreaticum. Quem é esse famoso? O que é que ele causa? E o porquê de ser um tema importante pra gente aqui que trabalha com autoimune e também que fala com muitos pacientes de doenças autoimunes. Olha, ele, na verdade, causa várias coisas, né? Ele, na verdade, é um problema porque ele se manifesta em animais, né? Então, eles acabam sendo infectados por esse parasita. Esse parasita acaba se alojando no pâncreas, ele pode causar pancreatite, na verdade, pancreatite intersticial em animais. E o problema dele é que ele é muito difícil de detectar. Muitas vezes, ele se manifesta no estado subclínico, né? Que a gente não consegue, muitas vezes, acho que, imagino eu que o veterinário, ele olha, ele só de bater o olho, ele não consegue identificar. Muitas vezes, consegue identificar depois que o animal é morto, eles conseguem fazer uma análise, eles veem lá que ele realmente, o animal tinha esse parasita, né? Mas o importante é que ele tem uma certa prevalência e ele acaba causando, aí o que acontece? O humano come, né? A carne desse animal que esteve infectado ou está infectado e acaba alojando dentro de si, né? Então, ele passa para o humano, para nós, e ele acaba causando problemas aos pâncreas e levando a diabetes, né? Então, ele desenvolve a diabetes. A diabetes autoimune, né? Sim. E a gente vê isso, né? Então, existem já estudos fazendo esse relacionamento e aí, parte que acontece, não só existe este problema que a pessoa acaba desenvolvendo o diabetes, mas também o fato de que um humano, né? Consegue perpetuar essa situação através de consumo de certos alimentos que contêm um gás, chamado gás metanol, que cria um ambiente propício para os parasitas se desenvolverem ainda mais, né? Então, assim, esse gás está presente em o quê? Em comida enlatada, salgadinho, refrigerante diet, aspartame, cigarro, papinha de bebê, água em garrafa, então... Papinha de bebê, isso é terrível. Triste, né? Existe. É, tem até um documento que eu estava lendo aí que dizia isso. É bem triste. Então, na verdade, eu acho que aí o conjunto de algumas coisas, de novo, acaba, infelizmente, causando essa condição, né? Em algumas pessoas. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, na verdade, né? Eu acho que a chave é sempre ter um bom instinto de vida, nem tanto de um, nem tanto de outro. Se a gente for comer carne, de repente, não comer ela sangrando, mal passado, porque isso a gente sabe que pode propiciar também, né? A contaminação. Então, assim, sempre tomar cuidado com o que a gente come. Não comer comida processada, né? Essas coisas enlatadas, tudo mais. Mas, na medida do possível, é comer o mais natural possível. Acho que só isso já garante uma boa saúde, né? Sim, com certeza. Mas, vamos falar um pouco da lactose, porque todo mundo acha, quando fala de leite, todo mundo fala que é a lactose que é a vilã, e na verdade não é, né? Não é nada bom, porque é açúcar, mas explica aí um pouquinho o que é a lactose, né? E o porquê dela não ser a vilã. E quem é a vilã? Quem é a vilã? Um pouquinho, né? Olha, a lactose, de novo, então, lembra que ela tem, o leite vai ter sempre duas partes, ela vai ter a lactose e a caseína, né? Então, a lactose é o açúcar do leite. Muita gente vai ter problema, a gente sabe que 70, 80% dos brasileiros vai ter problema em digerir a lactose, né? Então, quando a gente não consegue digerir, a gente acaba ficando estufado com gases, ou com constipação, ou até diarreia. Agora, mas ela não é a grande vilã, né? A grande vilã aqui é exatamente a caseína, porém a caseína é a proteína, né? É uma das proteínas do leite, né? E a caseína, ela constitui 25% a 30% da proteína do leite e, como a gente já explicou, ela é bastante inflamatória por uma série de razões, né? Sim. Então, ela é grande vilã, ela é responsável por, muitas vezes, causar reações imunológicas do tipo, não só alergia, mas também qualquer resposta imunológica, né? Então, por exemplo, muco, secreção, espirro, otite, dor de ouvido em criança, isso já foi estudado, né? Infecção, irritação na garganta, infecção na garganta, enfim. N outros problemas, inclusive, estar ligado a certos tipos de cânceres e, obviamente, doenças autoimunes e por aí vai. Sim. E deixando claro, porque caseína existe também no leite materno, né? A proporção da caseína que existe no leite da vaca que pode causar, que não é, que não é feito para o corpo humano, né? Não é isso? É, e na verdade, é que vai ser um tipo de caseína diferente, né? Diferente. A caseína, isso, a caseína problemática que a gente está falando, exatamente, e bem especificamente, vai ser a beta-caseína A1, né? A1, que a vaquinha branca e preta produz, a caseína A1, que a gente vê na grande maioria dos produtos em supermercado, ao menos que a gente veja na embalagem que o leite é um leite A2 ou que seja um leite de cabra, alguma coisa assim. Mas, fora isso, todo leite e laticínio, queijo, manteiga, etc. Iogurte que a gente vai ver no supermercado vai ser a caseína A1. E essa caseína A1, que é um problema, por quê? Porque quando ela entra no nosso corpo, de novo, ela não consegue se quebrar. Quer dizer, na verdade, assim, sim, Paty, sendo mais específica, ela quebra, só que ela quebra em uma posição esquisita ali, sabe? E ela acaba formando um composto que a gente chama de BCM7, que chama beta-caseomorphin 7. Então, esse BCM7 é que está ligado a diabetes, certos cânceres, como câncer de próstata, né? Existe relacionamento com câncer de mama, câncer de estômago, e por aí vai, né? Então, o problema é especificamente essa caseína. Não só isso, ela também está ligada a doenças outras, né? Que a gente lê em estudos, como autismo, também como esquizofrenia, enfim, e outras doenças também, né? Sim. Demais. Marcinha, fala um pouquinho sobre a relação do leite com essa desbiose intestinal que você falou no comecinho. Por que é que o leite causa essa desbiose? Então, o leite, ele também, além de todas as propriedades problemáticas dele, né? Tadinho. Vamos botar mais um pouquinho. Mas a gente tem que só botando fogo na leite, botando linha no fogo, né? Não, mas aí também... Se é para falar mal, bora falar mal, né? Mas é que a gente está falando a verdade, né? A gente está falando a verdade. Trabalhamos somente com a verdade, né? Então, na verdade, o problema é que, assim, ele também... A caseína tem outras coisas. Estou sempre tão mal falando. Mas é verdade, gente. Ela tem leitina. É, mas tem que falar mesmo. Não, não é verdade. É para isso que a gente está aqui, né? Ela tem leitina e a gente sabe que leitina é um problema para a integridade da nossa mucosa, né? Da nossa parede. Vamos falar até a grosso modo da parede intestinal, né? E ela tem outros problemas também. Então, na verdade, fazendo um resumão, é assim. Quando a gente não consegue digerir o laticínio, seja por causa da caseína, seja por causa da lactose, isso acaba provocando um distúrbio, né? Na nossa flora intestinal e acaba causando vários problemas. Um desses problemas é a hiperpermeabilidade intestinal, né? Oi? Não sou só eu também, nós gringas falam assim. Permeabilidade intestinal. Permeabilidade intestinal. Que são, se você imaginar, são buraquinhos ou, o que eu gosto de dar exemplo, é uma cerca, né? Que não está completamente fechadinha, assim, né? E aí acaba passando os alimentos que não estão digeridos e acaba provocando um monte de problemas. Então, assim, o leite, ele contribui dessa forma. Simplesmente porque é uma coisa que a gente não consegue digerir bem. O que a gente não consegue digerir fica ali circulando e o corpo não entende aqui o que está acontecendo. O corpo começa a achar ruim que ele está ali causando confusão e isso começa a causar infecção, né? Então, é inflamação também, né? Então, esse é o grande problema. E a gente sabe que inflamação, inflamação latente, inflamação crônica é um dos fatores que eleva, que pode levar a doença autoimune também, né? Não que necessariamente ela provoque, mas ela pode contribuir para o desenvolvimento e aparecimento da doença autoimuna, né? Então, pra que provocar o corpo com uma coisa que ele não consegue digerir bem, né? Então, esse, na verdade, é o problema, né? Da caseína. Sim, perfeito. Marcinha, fala pra gente a diferença de leite pasteurizado e não pasteurizado. Tem algum mais saudável ou menos maléfico? Já vi que não. Pula pra próxima pergunta. Não, tem, mas este é um tema polemiquíssimo que, olha, dá, como que fala? Pano pra manga, né? Sim. Porque é uma história complicada. Olha, o... Fala a sua opinião. O que é que você acha? Veja, eu não estou defendendo ninguém, porém, vou falar o fato. Defenda-se. O fato é o seguinte, vamos falar a verdade, de novo. O fato é o seguinte, o pasteurizado é um método, na verdade, tudo que é pasteurizado, a gente sabe que é aquecido a uma certa temperatura, abaixo de 100 graus, que é para fazer o quê? Matar as bactérias, enfim, fungos, enfim, qualquer coisa que esteja ali, né? Sim. Quando a gente faz isso com o leite, especificamente, a gente mata não só o que é ruim, e que, na verdade, é bom que a gente mate o que é ruim, porque aí acaba eliminando também, assim, problema de tuberculose, febre de fode, enfim, essas coisas. Só que, obviamente, a gente também mata as bactérias boas, né? Por exemplo, no leite. E o leite tem bactérias boas, na verdade. Se você tem acesso a um leite de boa qualidade, então, quer dizer, que é o leite não pasteurizado ou o leite cru, ele vai ter todas as propriedades maravilhosas do leite, para quem pode consumir, claro, e ele vai manter também todas as bactérias, as enzimas que a gente precisa também para digerir o leite, né? Então, quando você pasteuriza, você torna o alimento mais seguro para ser consumido, mas algumas propriedades estão perdidas, né? Quando você não pasteuriza, você tem a manutenção de algumas propriedades, mas você corre alguns riscos aí. Então, tem isso também. Agora, para quem quiser pesquisar melhor, entender melhor, existe o maior defensor do leite cru ou do leite não pasteurizado, que é uma organização que se chama Weston Price, né? Então, eles são defensores do leite cru, eles têm toda uma filosofia, e, inclusive, o doutor Weston Price era um dentista que ele fez uma pesquisa bastante interessante nos anos 20, sobre a saúde bucal das pessoas, a saúde intestinal bastante interessante para quem quiser ler, mas eles estão defensores do leite cru, né? Então, para quem quiser mais informações e quiser entender quais são os benefícios e propriedades do leite cru, ou seja, não pasteurizado, esse é o lugar para ir pesquisar, mas, então, é só isso, na verdade, né? É o processo de pasteurização que vai remover algumas coisas, vai tornar o leite seguro de uma certa forma para ser consumido, né? Essa pasteurização. Mas menos rico também, né? É, é, menos, ele vai realmente remover algumas propriedades, bactérias boas. As pequenas coisas boas que ele tem dentro. As poucas. As poucas. Ele realmente vai alterar, ele altera a composição, né? Então, assim, acaba modificando. A mesma coisa a homogeneização, né? Em que é um processo que a gente separa gordura, porque daí, quando não homogeneiza, homogeneiza, homogeneiza. As duas gringas não dá, vamos pular. Passa pelo processo de homogeneização. Estou falando bem rápido. Aí, eu lembro, quando eu era pequena, meu tio, ele tinha a criação de vaca e tal, então, quando ele tirava o leite da vaca, ficava aquela nata em cima, sabe? Então, esse é o leite que não foi, não passou por esse processo de homogeneização, né? Agora, o leite que a gente encontra no supermercado e tal, a gente não vê aquela camada porque foi homogeneizado, né? Então, é exatamente isso. Separar a gordura, né? Do resto do líquido e, enfim, transformar de uma certa forma que ele não forme a nata, né? Então, no final, ele acaba não formando. Existem várias coisas que acontecem durante esse processo, mas, resumindo, pra quem quiser saber a diferença, é se tem a nata ou se não tem. Entendi. É sem diferença. Marcia, como eu te falei, né? Eu abri a caixinha de perguntas e teve algumas perguntas. Acho que dá tempo, talvez. Vamos fazer algumas? Tá, tá, vamos. Vamos. Agora eu vou pegar você de surpresa. Queijo branco ou amarelo? Qual é que é mais saudável? Depois de tudo que a gente falou, né? Vamos ver. A resposta? Gente, qual é que é menos ruim? Menos mal. Menos mal. Vou falar, então, tá, menos mal, assim, no sentido da menos gases, talvez. Eu acho que será essa. Menos, eu acho assim, menos problemático é o queijo duro, né? Então, é o queijo que é mais fermentado. Então, veja, quanto mais você fermenta o queijo, menos lactose ele vai ter, né? Então, se você pega o requeijão, o queijo minas, aquele queijo branco, ou o queijo minas, aquele queijo branco macio, ele vai ter mais concentração de lactose, né? Então, ele pode ser mais problemático. Então, por exemplo, o queijo envelhecido, aquele queijo duro... É o queijo curado? É esse? Queijo curado é esse queijo duro? Porque eu também não sei. Ele pode ser o queijo curado, mas, na verdade, esse queijo que eu tô falando é um queijo endurecido, aquele queijo que já... É um queijo sólido, assim, sabe? Aquele queijo amarelão. Duro. Porque aquele queijo duro, sabe assim? Então, esse daí, na verdade, é o menos mal de todos, pra quem perguntou. Por quê? Porque ele vai ter menos lactose. Então, teoricamente, ele seria mais fácil de digerir, né? Tanto que, em alguns casos, quando a gente faz a reintrodução de derivados do leite, a gente começa reintroduzindo pela manteiga, depois pelo queijo duro, né? Que é aquele queijo duro. E depois a gente vai indo para o queijo mais macio, para o meio curado, etc. Até chegar no leite líquido mesmo, né? Esse é o último dos últimos na escala de reintrodução. Mas, então, o leite amarelo, desculpa, o queijo amarelo, né? Por esse ponto de vista, seria menos pior, né? Que é a questão de perguntar o que é menos pior. Sim. Para a criança, tem alguma opção menos pior? Não vamos falar melhor, tá tudo melhor aqui, mas agora a gente fala menos pior. Menos pior em relação a queijo? Alguém perguntou, tipo, se eu fosse oferecer queijo para uma criança, qual seria a opção? Queijo, queijo, sim. Eu acho que é o queijo duro, né? É o queijo, é que não seja o queijo Minas, e que não seja o queijo cremoso, que seja um queijinho duro, sabe? Aquele que você realmente consegue cortar com a faca. Parmesão seria considerado um queijo duro, sim, né? É um parmesão, um cheddar envelhecido. Alguém falou. É um parmesão, né? É um cheddar envelhecido, aquele que está duro, é um queijo duro, né? Eu acho que esse seria uma lasquinha, assim, eu acho que esse seria o melhor. Certo. Alguém perguntou se existe algum laticínio não inflamatório. Porque todos existem caseína, né? Não existe um leite sem caseína. Olha, veja, essa questão, né? O laticínio, se a gente incluir o leite, por exemplo, que a gente falou do leite de camelo, então esse seria um que não é inflamatório, na verdade, ele é claro que sempre vai ter aquele 1%, que mesmo com leite de camelo vai sofrer inflamação, tá? Mas, assim, falando em termos de número, o que a gente conhece de estudos é que o leite de camelo, então, seria o menos pior. Em segundo lugar, o menos pior, menos inflamatório, seria o leite A2A2, né? Então, existem até alguns estudos dizendo que o leite A2A2 aumenta a produção de glutationa em adultos. Então, quer dizer, e não provoca os cânceres, porque, não é que não provoca, ele não contribui para o aparecimento de certos tipos de doenças, incluindo câncer, diabetes, por quê? Exatamente porque ele não forma este composto superinflamatório que se chama BCM7. Então, o leite A2 não forma esse composto, tá? Então, por essa perspectiva, seria menos inflamatório o leite A2 e camelo, porém, lembrando que a gente tem outras caseínas presentes, tá? Então, mesmo que a pessoa não reage a esse tipo específico de caseína, pode reagir a outras caseínas, a pessoa pode ter um problema com lectinas e o leite tem lectina, pode também. Então, enfim, é difícil dizer, mas do ponto de vista beta-caseína, o menos inflamatório seria esses dois. Certo, perfeito, tá? Alguém perguntou se você fosse recomendar kefi, seria o kefi de leite, tem o kefi de água também, o kefi de leite seria bom? Probiótico? Como probiótico, sim. Como probiótico, sim. Sim, como probiótico, sim. Sim, como probiótico, sim. O de água seria melhor? Ou qual é a opção em relação a usar como probiótico? Em termos, se a gente olhar, analisar só o probiótico, do ponto de vista probiótico, acho que os dois são bons. Até porque, obviamente, vão ter propriedades e composições diferentes, né? Então, na verdade, eu acho que aí não tem nem melhor, nem pior, acho que são diferentes. os dois são muito bons, né? Inclusive, tem gente que faz kefir de água de coco, por exemplo, né? Quem tem acesso ao coco fresco, sabe assim? De coco, aquela água de coco, faz o kefir da água de coco, é excelente, por exemplo. E tomar aquele pouquinho de kefir com água de coco nas refeições, ajuda a digerir também, etc. E o kefir de leite também vai ser bom, né? E o kefir de leite de coco pode fazer, mas sim, desculpa, pode também. Pode, pode, Eu me lembrei agora disso. Pode, 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 pode sim. E é excelente, na verdade, assim, a partir de tudo que é fermentado, né, de novo, assim, eu acho que é excelente. Então, seja a água, seja, tem gente que faz suco de limão, tipo, estilo kefir fermentado, sabe assim? Tem gente que faz também uma bebida que se chama, que faz, que é a água da beterraba fermentada, então toma a água da beterraba fermentada, que é uma boa opção também, probiótica. O kefir de leite, pra quem pode, gente, é excelente também, claro que é, né? O kefir de água, água de coco, enfim, são todos bons. Vão ter propriedades diferentes, só isso. Entendi. E também, talvez, a pessoa que vai tomar, a gente tem que olhar também quem é que vai tomar, talvez, né? Claro, claro, também não é o tipo da coisa que a gente fala assim, agora todo mundo, vamos tomar kefir. Tem gente que não vai tolerar, porque tem gente que vai ter um desafio, especialmente, assim, falo da histamina, né? Tem gente que vai ter coceira na pele, quem tem lesão na pele, quem tem psoríase, por exemplo, não é uma boa ideia. Então, N coisas. De novo, assim, sempre saber o seu limite e sempre estar atento ao seu corpo, né? Você tomou, o que você sentiu, se está tudo bem, se prendeu o intestino, se deu diarreia, enfim, sempre olhar essas coisas. Muito bom. Mas sim, eu já passei pelas perguntas, porque eu incluí elas no meio da nossa conversa. Eu espero que quem perguntou tenha ouvido tudo. Eu te agradeço demais. Teria mais alguma coisa que você gostaria de passar para o pessoal, falando tão mal do leite? Olha, eu diria que assim, né? De um modo geral, realmente, o leite comum, infelizmente, né? Eu sinto dizer isso, mas, infelizmente, o leite comum que a gente vê, ele pode ser realmente muito danoso para certas pessoas. Então, realmente, tentar prestar muita atenção, eu acho assim, olha, a quantidade de latínios que a gente consome num dia, tudo bem, ocasionalmente, né? Para quem pode, para quem não está fazendo nenhum protocolo especial, para quem não tem nenhum impedimento, tudo bem comer um requeijão aqui, uma coisa ali, mas assim, sempre tentar buscar a melhor qualidade possível, que é, se possível, orgânico, se possível, você conhecer quem é que está produzindo, se é um pequeno produtor que você tem acesso, que você sabe que é a pessoa que, né? Que cuida dos animais e faz o queijo dessa forma, enfim, e sempre moderação, porque a tendência com o latínio, a gente já sabe, é esse negócio do vício, né? Aí o problema, Pathy, assim, no lugar da pessoa, de repente, comer frutas à tarde, né? É uma banana, uma maçã, um caixa de uvas, por exemplo, que tem um monte de benefício, morango, com frutas coloridas, que tem antioxidante, que ajuda o organismo, a pessoa acaba indo lá, achando que vai comer uma fatia de queijo, mas aí acabou o queijo, né? Porque, sim, e o queijo nunca vai sozinho, né? Tem o queijo com alguma coisa, sempre. Geralmente o pão, né? Aí você vai produzir o glúten, aí, né? Aí você, ou a torradinha, ah, peraí, eu acho que tinha uma bolachinha ali, né? Pega a bolachinha. Exato. Aí o negócio, você vai, isso pediu um café, vou tomar um café, aí vai tomar um café, né? Aí café sem açúcar não dá, e põe o açúcar. Aí você vai ficar pela... E isso repetido inúmeras vezes todos os dias, né? É, e aí geralmente assim, não, e aí geralmente assim, comer uma coisa salgada, agora eu quero um docinho, né? Aí vai lá comer um bolachinha. É mesmo, nossa senhora. Bem assim. Não é, e eu acho que esse é o problema. Então, eu acho que quando a gente consegue se libertar de alguns alimentos que a gente come todos, tanto dia, que a gente ama, se a gente tentar olhar além disso, pensar, poxa, além do queijo que eu amo tanto, que tudo bem eu comer, o que mais eu poderia comer na minha vida? Né? Uma frutinha, não sei, alguma outra coisa, né? E eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de dar. Eu não, eu sou, não sou a favor de cortar coisas, assim, sem que haja necessidade, porém, eu acho que o leite comum, né? O laticínio comum, realmente ele é um perigo. Eu aconselho todo mundo a fazer a sua própria pesquisa em relação a isso, a entender que consequências a longo e médio prazo pode ter para a saúde de cada um e aí tomar a sua decisão. Sim, né? Ou entender o que é melhor para cada um. É isso que eu acho. E tem o equilíbrio também, né? Às vezes a gente come a mesma coisa todos os dias, sem se dar a oportunidade de conhecer coisas novas, que tem outros tipos de minerais, de vitaminas, e a gente termina ficando pobre mesmo, nutricionalmente falando. Exatamente, você está certa, Pátia. E acho que esse problema acontece que nem não só com queijo, né? Quem come muito pão, vamos supor, né? Quem come muito, não sei, quem faz aquele bolo de cenoura todo dia e come bolo de cenoura todo dia, sabe assim? Você está se privando. Bolo de cenoura todo dia. Ops. Você foi de... Você viu alguma coisa aqui? Ops. Enfim, não é... Ou quem faz aquele bolo com... Não é... É quem come aveia todo dia, vamos falar assim, tá? Eu acho que o negócio... E eu acho que assim, todo mundo vai ter algum... Algum problema de saúde, vai, hoje em dia, vamos falar a verdade. Eu acho que ninguém está livre completamente, 100% saudável, não tem nenhum problema. Então, do mundo que a gente vive e da forma que a gente vive, quanto mais diversidade você puder trazer, você está permitindo que você não sofra a agressão, né? Só de um lado, vamos falar assim, né? Que você está meio que distribuindo e que você consiga gerenciar, né? O quanto de exposição você tem com cada alimento e conseguir o máximo de nutrientes possível, né? Eu acho que isso é importante na nossa vida também, a diversidade, né? Perfeito. Maravilhoso, Márcia, eu super te agradeço. Eu te convido a falar mal de mais coisas, se você quiser, tem um monte de coisa que a gente pode falar. Vamos falar mal do bolo de cenoura, então, compartilha. Ah, não, aí você pega no meu carro. Mas... Muito obrigada, simpatia, sabe muito. Mas é muito legal esse tema. Ai, obrigada, eu adoro falar mal do laticínio, porque é sempre, né, porque a gente tem tanta fonte, tem tanta verdade nisso. Não, é só verdade aqui, é só verdade. Mas, bom, muito obrigada por me receber. Obrigada. Pra quem assistiu, acompanhou, muito obrigada também, agradeço bastante. E, né, eu espero que a gente se encontre de novo aqui. Com certeza, eu também. Beijo, obrigada, pessoal. Obrigada, um beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.